Se fosse possível acabar com a guerra, eu acabaria Por que não há justiça no mundo ninja? E eu tenho fé que a paz só pode ser alcançada com sacrifício E eu tô disposto a morrer pelo que eu acredito Desde pequeno, mostrei dedicação O gay junto mais forte da minha geração Eu vou escapar do ódio e dessa maldição Eles pensam com as armas, eu com o coração Não entendem que as guerras não são solução São só mais vidas deixadas no chão Um traidor plano exerce a missão Pra cruzar os ultirra de traição Oh, o meu clã queria uma rebelião e eu jamais Permitirei que inocentes morrem vão Eu via toda a desgraça que essa decisão traria Uma nova guerra fundaria tudo em cinza E eu jamais permitiria Posso ser o traidor um dia, mas não trairei minha vila Eu fiz minha escolha Num precipício Pra salvar a vila da folha Esse é meu sacrifício Só que meu poder só trouxe dor em vida Espero que minha morte ajude o mundo ninja Eu vou tirar minha vida Eu sou Shizu Yudis Se fosse possível acabar com a guerra Eu acabaria Porque não há justiça No mundo ninja Escute o táxi Você é como meu irmão E a minha lição É que pra alcançar a paz Não basta só ter razão Ou compaixão Tem que sacrificar bem mais Então vou te dar meu sharingan Não quero te ver chorar A Deus meu velho amigo Espero que haja um paraíso Onde nós possamos nos reencontrar Sete minutos Sidney Scassio nos beats Nerd Hits Eu fiz minha escolha Num precipício Pra salvar a vila da folha Esse é meu sacrifício Já que meu poder só trouxe dor em vida Espero que minha morte ajude o mundo ninja Eu vou tirar minha vida Eu sou Shizu Yudis